Shelly Mills, tudo limpo Sei que Deus descreve e sentir-me as tortas Acredito quando olho nos teus olhos Ele te enviou, ele te enviou Minha mãe me disse que logo era certa Vamos conversar de novo a nossa história Ele te enviou, ele te enviou Baby, na curenda, baby na curenda Oh baby, baby na curenda, baby na curenda Não sei medir O comprimento, largura, altura desse amor Te amo infinitamente Hoje, amanhã, pra todo o tempo Sei que Deus descreve e sentir-me as tortas Acredito quando olho nos teus olhos Ele te enviou, ele te enviou Minha mãe me disse que logo era certa Vamos conversar de novo a nossa história Ele te enviou, ele te enviou Na curenda, baby na curenda, baby na curenda Oh baby, baby na curenda, baby na curenda Amore, 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 amore Oh baby, amore, 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 amore Bebina Curenta, Bebina Curenta Bebina Curenta, Bebina Curenta Toto Limpo